Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, hoje é dia 6 de julho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum e é uma alegria partilhar com você o Santo Evangelho, que as palavras do Senhor nos abençoem e nos ajudem a buscar o nosso caminho de santidade. Nós vamos fazer esta partilha do Evangelho, peço que você deixe aí o seu like para ajudar o nosso vídeo, inscreva-se aqui no canal e também compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de hoje. Iniciemos esta nossa partilha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho hoje está em Mateus capítulo 9, os versículos do 1 ao 8, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui Jesus fazendo um milagre maravilhoso, curando um paralítico. Porém, veja só, antes de curar, antes de entregar a este paralítico a cura física propriamente dita, ele diz para o paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele dá a cura da alma antes da cura física. Por que que Jesus faz isso? Porque, gente, se eu te perguntar agora aqui para você, honestamente, eu queria que você respondesse aí no teu coração. O que que é mais importante? A cura física ou a cura da alma? A cura espiritual. Talvez muitas pessoas pensassem, a cura física? Se uma pessoa tem um câncer, ela receber essa cura? Olha que benção. Se uma pessoa é leprosa e ela recebe essa cura? Se uma pessoa é cega e ela começa a enxergar? Olha que maravilha! Essa cura é maravilhosa. E eu digo a você sim, ela é bonita e é muito importante, realmente ela é maravilhosa. Mas a cura da alma é muito mais. Sabe por quê? Porque a cura física um dia vai ter fim. O nosso corpo vai padecer. Um dia nós vamos todos morrer. Daqui a 100 anos, ninguém de nós estará aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui. Você já vai estar em outra geração. E nós já vamos ter padecido embaixo da terra. O nosso corpo perecerá. Mas a alma não. Nós somos eternos. Nós nascemos, mas nunca morreremos. A nossa alma vai viver para sempre. Então a cura da alma é muito mais importante, muito mais maravilhosa, muito mais preciosa do que a cura física. E Jesus mostra isso para nós nesse evangelho. Porque ele tinha diante dele um homem paralítico. E o que esse homem queria? Queria andar. Talvez ele soubesse que ele tinha também coisas para serem curadas no seu interior. Mas na hora ali, ele não pensou nisso. Ele queria a cura física. E antes de Jesus lhe dar a cura física, ele diz para o moço, os teus pecados estão perdoados. Ele dá a cura da alma. E depois ele diz, levanta-te e anda. Que coisa linda. Busquemos a cura para a nossa alma. A cura interior. Peçamos isso ao Senhor. E se você precisa de uma cura física, peça também. Porque Deus é poderoso. E para ele nada é impossível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.